Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discutindo Juizados Especiais, diretamente aqui da sede social da PAMAGES, onde foi realizado o primeiro Fórum Juizados Especiais do Estado de São Paulo. E nosso convidado é um dos precursores dos Juizados Especiais aqui no Estado de São Paulo e também no Brasil, o desembargador Fábio Postos Leitão, que hoje tem assento na oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Fábio, no bloco anterior, a gente analisou essa formação desse juizado que, bem lembrado pelo senhor, tem uma das maiores taxas de credibilidade entre todas as instituições no Brasil, comparadas às Forças Armadas, ao próprio Ministério Público, Polícia Federal. A que se deve essa credibilidade, que muitas vezes foi mal compreendida no passado? Eu me lembrava ainda, numa outra entrevista, que o jurista Helio Bicudo taxava os juízes dos Juizados Especiais como juiz de segunda categoria. E hoje a gente está vendo que isso foi absolutamente equivocado. Esses juízes levaram o judiciário a uma condição de uma credibilidade imensa. A que se deve, o senhor acha que foi muito dessa proximidade, do povo compreender um pouco mais a figura do juiz, que às vezes era tido como uma figura distante, quase inalcançável. O senhor acha que essa proximidade judiciária, o cidadão, foi eficaz para a pacificação social? Ah, sem dúvida, eu acho. O juiz, em geral, o juiz é visto como uma figura, como o senhor mesmo falou, distante, às vezes inatingível, especialmente nos tribunais. Os juizados, eles fizeram com que os juízes se aproximassem mais da população e a população acreditasse mais nos juízes e nas soluções que foram dadas e que vêm sendo dadas. Então a pessoa sabe que a qualquer momento pode procurar pela justiça para uma reparação de dano. Depois que entrou em vigor o Código do Consumidor, o trabalho do juiz até aumentou o número de processos nos juizados. Você acredita que o Código de Defesa do Consumidor teria o alcance que ele hoje tem se não houvesse um juizado especial? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque a pessoa, por exemplo, vou só dar um exemplo, vai comprar um objeto numa loja. O objeto não é exatamente aquele que a pessoa pediu. O objeto é entregue com defeito, está quebrado ou algo assim, com defeito grave e o estabelecimento comercial não quer tomar qualquer providência. A pessoa sabe que pode recorrer ao juizado e o comerciante ou, enfim, o responsável pelo estabelecimento, ele pode, ele fica com um certo receio, porque ele sabe que vai ter que atender aquela chamada, vai perder tempo, porque ele vai ter que ir até o juizado. Se ele souber que realmente, ou se ele perceber que realmente está errado, ou se alguém disser a ele, ó, você está errado e você vai perder, então talvez para ele seja preferível logo tentar fazer um acordo, tentar atender ao seu cliente, até porque o número de reclamações em relação àquele estabelecimento pode ficar muito grande, pode haver uma publicidade negativa, né? Se houver um número muito grande de isso chegar ao conhecimento dos jornais ou da mídia, pode haver. Como há várias instituições aí em que frequentemente se cita, há um número grande de reclamações contra tal companhia, contra tal cartão de crédito, etc. Isso é ruim, é uma propaganda negativa. Então, os juizados também serviram até para isso. Agora, também tem um outro aspecto, o senhor me perguntou, mas eu vou me antecipar, tem um aspecto em que deve ser também observado que se nota, uma preocupação em relação ao aumento de reclamações por espírito de emulação, principalmente em questão de danos morais. Qualquer coisinha hoje, a pessoa já acha que tem direito a uma indenização. E o dano moral não é um desconforto, né, doutor? É uma coisa muito mais grave que um simples desconforto. Claro. E com isso também aumenta o trabalho dos juizados, mas em geral as pessoas acabam perdendo, porque para ver o reconhecimento de um dano moral, como o senhor falou muito bem, não é um simples desconforto, um certo incômodo, né? E as pessoas, então, às vezes, buscam um dinheiro fácil, vamos dizer assim, através dos juizados. Porque não há uma penalidade, vamos dizer, para quem foi sem razão e perdeu. De modo que há esse aspecto também. Os juizados acabaram favorecendo isso. Mas isso também é um aspecto que não tira, vamos dizer assim, o brilho, né? O sucesso dos juizados especiais antigos, juizados de pequenas causas. Tá certo. Doutor Fabio, eu pedi licença para o senhor, nós vamos para mais uma breve interrupção e voltamos já. Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça. Nessa oportunidade, debatendo juizados especiais, nós estamos aqui ao lado do desembargador Fábio Poças Leitão, na área criminal, mas que atuou muito, né, doutor Fabio, nos juizados especiais de pequenas causas que deram o pontapé inicial desses juizados como a gente conhece hoje. Doutor Fabio, uma coisa que deve ter sido muito difícil para implementar esses juizados, eu imagino a dificuldade, foi preparar esse juiz para uma figura absolutamente diferente do que ele, um universo diferente de onde ele atuava. O juiz sempre foi muito preparado para atuar nos estritos limites da lei, dentro de um formalismo e os juizados vêm, como o senhor bem disse, o juiz precisa ter um pouco mais de jogo de cintura. Como é que foi a preparação desse profissional para atuar num mercado, numa área tão sensível da população, como o senhor bem disse, pequeno valor em si, mas às vezes um valor muito grande para quem precisava da justiça naquele momento. Foi muito difícil essa migração? Eu não senti muita dificuldade porque eu logo percebi que havia necessidade do juiz abrir mão um pouco do formalismo, que aliás é uma das características dos juizados especiais e dos antigos juizados pequenas causas para a atuação do magistrado. Então, às vezes eu me permitia, vamos dizer, um dia de muito calor, tirar o paletó, por exemplo. Não digo que os juízes devam fazer isso, mas era a busca da quebra da informalidade à que eu estava acostumado. Então, a pessoa chega à frente do juiz e o juiz está ali de paletó, gravata, etc. Então, tirando o paletó já quebra um pouco aquela formalidade ou aquele formalismo que deve imperar. E a maneira também do juiz entrevistar as pessoas ali. É claro que o juiz não pode e não deve até querer se mostrar amigo das pessoas nem nada, porque aí já acaba indo para um outro lado, que não é aconselhável, evidentemente. O juiz deve permanecer na posição de juiz, na posição de mediador, porque já há os conciliadores, a atuação dos conciliadores que muito ajudam a justiça, e há a presença do juiz em um segundo momento, eventualmente. E aí o juiz deve atuar de uma forma mais informal, mas sem dar muita liberdade para as pessoas, porque, de repente, a coisa descamba para outro lado. E aí o juiz é obrigado a impor a sua autoridade. Eu já tive oportunidade uma vez, até o sujeito estava sendo muito agressivo, muito, vamos dizer assim, mal criado, inclusive, com a outra parte, que era uma senhora já de idade. E eu tive que coibir aquilo, né? Falar até que ele poderia sair preso de lá, por desacato, etc., apenas para ele se acalmar e se manter no lugar dele, de parte, quando nós estávamos tentando fazer a conciliação. Então, às vezes, o juiz é obrigado a tomar essa...